Música Ora, boas pessoal, sejam então bem-vindos a mais um jogo da XBOX GOLD Este jogo é oferecido pela XBOX para quem tem a conta GOLD Desta semana vamos ter então o Rainbow Six Las Vegas do Tom Clancy Como podem ter reparado Vou-vos então jogar um pouco aqui do jogo A ver se percebo como aqui isto funciona A ver se faço boa figura Quero que tenham em consideração que eu não costumo jogar com comandos First Person Shooters Não estou habituado, estou mais habituado a teclado e rato Vou tentar fazer o meu melhor Temos então aqui a introdução Rainbow Six Vegas Uma frasita do Art of War Espetáculo San Juan Cá está Logan, Intel diz que Irina Morales está liderando os terroristas Temos uma luz verde na minha missão Gabriel, wake up! Estou bem! Estou bem! Estou falando! Irina está querendo para a bomba da French Embassy em Bogotá Então, o que ela está fazendo aqui no norte? Estou trabalhando com escutadores Coyotes Não seria o primeiro tempo que os terroristas usaram Coyotes para se descargar em Estados Unidos O que se chama uma arena? Seis que eles estão respirando Oh, cara, mais sangue de sangue de sangue Muito ruim Estão precisando de ser liberado para levar a desfazer o local ideal da missão Devemos ter que ou saltar do helicóptero Do helicóptero e pegar a presa Chegamos então as coordenadas corretas Estou na fábrica, espere uma resistência forte Boa sorte Ok, vamos lá! Não, espere muito resistência Eu vou ter que saltar do helicóptero, para saber me ver Eu tenho vertigios para isto, para mim, é muito bom Opa, cá está Opa, cá está Opa, cá está Opa, cá está Brody, nos sai daqui Opa, cá está Opa, a foda Opa, cá está A foda A foda Joga, o encontro está no segundo lugar de ralé Nós pegamos minhas Cão e a Gabe lá Opa, cá está Opa, cá está Opa, cá está Opa, cá está Tem ninguém? Não? Opa, cá está Opa, cá está Opa, cá está A questão de grafite o jogo está muito interessante. Há que ter em conta que o jogo já é um pouco antigo. Já existe a versão 2. Mas é um first-party grafite. Offset pela XBOX 360 Gold. Se for a menu Games with Gold. Quem quiser a versão de conta Gold. A semana tem a luta com os outros. Depois de um ou outro jogo. Depois de um ou outro jogo. E agora vai em start. Talvez para a semana. Muita ação. Aqui todo refundido. Não se esqueça. Veja para outros passos. Se estiver encontrando resistência. A SEGA Rumble. Isto custa ter uma vida. Troll. As peças. Os gatos. Se fosse currar já estavam todos mortos. Que load. Será que eu não sabia de este carro? O que vai então? Está a sair. Isso tem que ser a Rambo Acho que vou evitar essa pedra Matem-nos 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 Vamos lá ver Muito bem O que temos então? Parabéns Estou lendo signaturas de fogo durante o bairro Recomendo usar o seu silencer Assim você não alerta os tangos quando levá-los um por um Vai ser difícil Ai meu Deus! Que burrito! Você perdeu o elemento de surpresa, eles sabem que você está lá! Ah, pois eu não uso o silenciador Onde é o urso? O próximo? Já foi Dock Que, quem está lá? Ao suelo! Deixe um passo! Aqui alguém? Que zero que eu sou Opa velho toma já foste E agora? Oh 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 Tu de uma rança Toma já foi Tá limpinho Abri esta porta Será que há alguma coisa? Não é o mesmo caminho Agora que eu vou meter o silenciador Que é para o resto está tudo morto Não me ouvir Exato Foi inteligente a minha parte Ainda estou muito robótico a andar Não estou a habitar isto Mas é um jogo interessante É gratuito Dá para termos um monte de voz Poderem jogar online com os vossos amigos Espetáculo Serra a pele Pois não Já foi E agora prendes para o ar Mesmo a ninja Espetáculo Empacável Agora lá Estou quase no ponto de corrida Não esqueça de olhar para passos alternativos através da área As competências Para o look Ou por ele Vamos Quase no ponto de corrida Começar o De ir sempre para direita No ponto de corrida Vai rolo Outra Fundada Ai Emo diz ali, estou... Estou de falhar para caralho Estou quase que luz isso mesmo Foi, está limpo Isto cada vez que vamos ficando cada vez mais necessitados de vida A imagem vai ficando cada vez mais escura É tendo de apagarmos Basicamente Já está no peso de gaspa Isto é difícil Ora, então Não, não é isto, smoke Dark Vision, não Cá está a smoke Não tem uma caixa A caixa Nos disparam Oi? Estou de fundo, não tem uma garota de bagunça É preciso servir a smoke Pois é Continuo Isto me parece Veja Como é? Onde está alguém? Desculpe-me, mas o primeiro LZ foi muito mais forte. Nós estamos embound e vamos segurar o rio de ação. Vamos lá. Vamos lá. Fique em casa. 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 Vamos buscar para a igreja. minimamente Claro que você trouxe. Pensava que aixe. Hinco é sóailed peloankster doام. Estou assim até chegar na patroa. Desculpe, é só하지. O Scrag Lever Cadê? Eu tô chamando a treinadora dele Passei do do caboclo de fora Mais um troco Reloading 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 Tango down Ai este reload fez-me O que estás forte Reloading Outro Sairam Acredito Devanta é de puto Vamos a guerra de caixão por cada vez É isso Ele está ok Christ Tem mais painkillers? Em posicion Em posicion Me escutar viva Vamos lá Go 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 Avance em chanés Em posicion Em posicion O que é que eu vou fazer? Isto não sei para o que eu tenho que dizer É uma impressão que tenho que ir lá para baixo Não posso continuar aqui em cima Lutam descer Pelas escalas Subimos a pouco Subimos a pouco Primeira igreja Vamos Com direção O que é que só é que tenho que ir lá para baixo? Vou ficar atrás Vou limpar o sangue O que é que eles a fizeram me A risco Se as piasas Tem que acaso do Senhor meus amigos Vamos lá 是 pobres Está comigo Vamos Vamos matar a todos Um Go 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 Apenas ae, meu irmão Apenas ae Que estranhe, meu irmão Que estranhe Que estranhe Apenas ae Não se afastam! Você está matando! Para mim! Para mim, compadre! Apenas ae 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 O 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 salesman Entendido. Go go go. Go go go. Move confirmado. Move confirmado. Move confirmado. Go go go. Move confirmado. See ya! Move confirmado. Move confirmado. Move confirmado. Move confirmado. Move confirmado. Move confirm confirmado. Move confirm confirmado. Move confirm confirmado. Logan. Estou lendo tangos na outra parte da ponte. Eles vão te cortar se passar por essa porta. A câmera está dizendo que temos lugares do outro lado desta porta. E eu disse semente é explosivo e vamos. Mas é arrebentar com esta merda melhor-te. Opa. 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 Eu estou lendo as signaturas de calor atrás da porta. A snake cam vai te deixar ver se há outra porta ali. Você pode usar para pesquisar a sala de múltiplos ângulos. A snake cam. E temos lá caramels do outro lado da porta. O que? O que? A gente parece muito bem. A entrada de ventada. Mesmo assim. Piquei ai madafucker. Na cabeça deles. Limpinho. Isto é limpinho. Sem nenhum creme vão cá dentro. Vamos lá. Seguimos então a nossa caminhada. Vamos lá ali pessoal. Cubro lá à direita. Cubro lá à esquerda. Aqui não há nada. Estão em posição. Estou visto se é para o outro lado. Não é por aqui. Vamos aqui atrás da porta. Exatamente. Bom. Vem sempre ali. Vamos lá à frente. Estou-me a cagar se vocês morrem ou não. Olha o Seymour. DJ Seymour. Grande abraço também para esse. Grande youtuber. Seymour que é um grande. Fanático. Os jogos que eu adoro. Que o GTA e o FIFA. Cá está. Cá que quer não. Vamos escolher o que é. Forte lindo. Super lindo. Super lindo. Continuar. Tranquila. Opa. Mais um. Tens que eu sonhei de fora. Balhote. Opa. Fregos. E fregados. Fregado de gulho ó. Bimba bimba. Dwayne Lines Bolas Shampoo 2 e 1 Wow! Muita ação cá em cima Alguém não Relo de ZIT Vai ser do jeito Vamos descer do caminho Está tranquilo, não está aqui ninguém Traz esta porta Toca alguém? Não Limpo Não está aqui ninguém Certinho 32 metros do objetivo Vou é seguir o caminho para o objetivo Já os mandei para lá Estamos então muito próximo Então ficamos por aqui Neste episódio Deixem os vossos comentários, sugestões Terei todo o prazer em vos responder Para a semana estaremos então Para mais um episódio Quem não subscreveu Que subscreva, o canal é gratuito Não paga nada E deixem o gostezinho, o favorito E partirem nas vossas redes sociais Até para a semana pessoal Fui! Tchau 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 Tchau